Música Durante a sessão do último dia 29, foi aprovado o projeto de autoria da Prefeitura que altera a lei aprovada no início de abril, que autoriza o Executivo Municipal a contratar junto à Agência de Fomento Estadual Desenvolve-SP uma operação de crédito no valor de 60 milhões de reais. Os recursos devem ser usados em obras de pavimentação asfáltica e recapeamento. No texto, a Prefeitura solicita ampliação do valor de 60 para 80 milhões de reais. Edmilson, do PSOL, disse que falta planejamento e respeito na gestão municipal. Na justificativa, o Prefeito coloca a alteração pretendida está relacionada à elevação do valor das operações de crédito autorizadas para 80 milhões de reais, tendo em vista a oportunidade de obtenção dessa importância junto ao Governo do Estado. Sempre teve a possibilidade de ser 80 milhões. Sempre teve. Mas se mandou 60. Por quê? Porque é um governo que não tem planejamento. É um governo que os secretários estão brincando de ser secretários municipais. Isso aqui alguém deveria responder. Dizer como que essa Casa de Leis não é uma brincadeira. mandou um projeto para a Câmara Municipal dizendo olha, eu preciso contrair um empréstimo de 60. Não, não, não é 60, é 80. Sabe por que isso está acontecendo aqui hoje? Porque os secretários municipais não têm nenhum respeito por essa Casa Legislativa. E muito menos o senhor Prefeito. O doutor Laércio Sanches, do Partido União Brasil, e Lucas Sanches, do PP, disseram que a cidade tem recursos suficientes para obras de asfaltamento. A cidade tem recursos próprios, tem orçamento próprio. Este ano, previsto, 5,8 bilhões. Há que haver recursos sempre para pavimentação e recuperação da via asfáltica da cidade. A cidade não há que se endividar para fazer asfalto ou para recuperar os asfalto da cidade. Nós estamos no momento, já disse lá atrás e repito, nós estamos no momento de apertar o cinto. E não simplesmente criar-se dívida para os próximos governos. É como se você abrisse ali o aplicativo do celular e falasse assim, ó, tem dinheiro em caixa, mas você tem um limite ali disponível de 50 mil reais para você pegar empréstimo. Você que está nos assistindo, você vai pegar esse empréstimo, sinto que você tem dinheiro? O Prefeito Guti não vem nessa casa se explicar, mostrar como que vai ser feito investimento na cidade. É um governo que não tem obra, mas tem dívida. Janete Rocha Pietá, do PT, também criticou a falta de planejamento da gestão. Essas operações de créditos, elas vão ter impacto em quê? Vai ter impacto no ICMS e vai ter impacto também nos fundos que tem as prefeituras, o FPM. Então, Guti, não brinque com o orçamento da cidade. Nós não estamos aqui de brincar. Você pensa que nós somos joguetes? Eu não sou joguete. Nós temos agenda e você não pensa. Você não planeja. O projeto foi aprovado por 21 votos a favor e 7 contra. O projeto foi aprovado por 21 votos a favor e 7 contra.